Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Checkmate. Nosso convidado de hoje é o Ivernio Hermes e está falando com a gente sobre segurança. A gente dá continuidade aqui com as perguntas dos estudantes. O Giovanni Carvalho, do curso de Publicidade e Propaganda, faz a próxima pergunta. Então, Ivernio, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre a entidade que você faz parte, que é o Óbvio. Explicasse o que ela é, há quanto tempo você está lá, como que ela atua exatamente. Giovanni, o Óbvio, o Observatório da Violência, ele já teve até um outro nome antes. Era Observatório da Violência Letal e Intencional. Hoje é só Observatório da Violência. Porque a gente estuda já outras violências. A gente estuda suicídio, a gente estuda acidente de trânsito. A gente estuda vários outros tipos de violência. O Óbvio, ele foi criado aqui no Rio Grande do Norte justamente para suprir a falta de transparência que existe no Estado. O Estado do Rio Grande do Norte, desde 2011, aliás, desde sempre, mas em 2011, quando nós chegamos aqui, e a gente solicitou dados para que nós pudéssemos ver o que estava acontecendo em termos de avanço ou redução da criminalidade, podemos aferir a realidade da violência. O Estado não fornecia as informações. Apesar da lei da transparência, o Estado, ele dizia que só ia fornecer informação depois de 30 dias. E, assim, ele gera entraves. Gera, gerava. Hoje em dia, essa política mudou ligeiramente, mas o acesso à informação é muito dificultoso. E muito dificultado. Então, o que a gente pensou na época? Vamos construir a nossa própria estatística. Vamos construir os nossos dados. Vamos atrás de coletar nossos dados. Então, o que foi que a gente fez nessa época? Marcos Dionísio, que eu já citei anteriormente, e eu, fomos em busca de planilhar. Botar numa planilha de Excel os dados da violência que nós conseguíamos captar, coletar de diversos entes que eram colaboradores nossos. Só que esse trabalho foi crescendo, foi crescendo em densidade, em capilaridade, e a gente precisou transformar isso num banco de dados. Só uma planilha já não dava mais conta de receber todos os dados que nós coletávamos. E, assim, o Óbvio foi crescendo e se tornou um instituto. É um instituto que analisa a violência homicida, a gente analisa outros tipos de violência também, mas a gente é mais conhecido pela violência homicida, o estudo sobre a violência homicida. O Óbvio, hoje, ele trabalha com diversas fontes. A nossa grande diferença do restante do país e até do Estado é que o Estado trabalha com uma única fonte. O Estado, por exemplo, ele trabalha com as fontes do ITEP, o Instituto Técnico de Polícia. Nós trabalhamos com essa fonte também, mas nós também coletamos dados do DataSus, do CISOB, do Ministério Público, das Polícias Civis e da Polícia Militar. A gente junta tudo isso num sistema que nós denominamos Sistema Metadados e a gente concatena essas informações de forma que elas não se repitam, de forma que elas se integrem e tragam vários olhares dentro desse nosso sistema de coleta de dados. Ou seja, enquanto num banco de dados a gente só teria acesso ao nome da vítima e à faixa etária, à idade e, por exemplo, o endereço onde ela foi morta, em outros bancos de dados nós encontramos o endereço onde ela morava, nós encontramos a etnia, nós encontramos a escolaridade, a profissão que ela tinha. Nós vamos em busca de informações para saber se aquela vítima, ela tinha realmente como se cria hoje esse factoide de que a maioria tem ligação com o crime, né? Então a gente foi em busca de saber se aquela pessoa tinha resposta na vida pregressa dela de algum envolvimento com a criminalidade. Então nós fomos em busca do Ministério Público, do TJ. Então todas essas fontes elas foram se aglutinando e aglomerando dados para dentro do nosso banco de dados. De tal forma que hoje nós temos, assim, mais de 20 mil linhas de dados e quase 100 colunas dentro de um banco de dados. Assim, a gente tem muita informação. Se você hoje precisar saber quantas pessoas morreram no Rio Grande do Norte e que eram da população LGBT, nós podemos responder para você. Se você quiser saber quantos eram negros, nós respondemos para você. Se você quiser saber quantos estavam na escola ou estavam evadidos das escolas, nós também respondemos. Quantos eram desempregados, quantos não eram. Nós podemos dizer para você quantos morreram em hospitais, quantos morreram na rua, quantos morreram dentro da sua própria casa, na frente de casa, na calçada. Nós temos uma capilaridade gigantesca dentro do nosso sistema de dados. Justamente por esse esforço, né, de não ter essa informação fácil dentro do Estado e a gente precisar realmente dar uma resposta para a população. Então hoje nós, o Óbvio, ele se constituiu um instituto que inclusive é de referência até internacional. Hoje mesmo nós recebemos uma demanda do Le Monde Diplomatique sobre os dados da violência. Nós já demos várias entrevistas, o Le Monde já publicou várias matérias sobre o Óbvio, New York Times, Washington Post, isso sem falar nos jornalistas nacionais, no jornalismo regional. Então, o Óbvio, ele cresceu mais do que é o Ivenio. Hoje em dia o Óbvio não é só o Ivenio, não é só a herança que Marcos Dionísio deixou. É uma série de pessoas, um grupo de pessoas que trabalha voluntariamente, estudantes das universidades, pessoas ligadas à segurança pública, que às vezes trabalham no anonimato, para não aparecer que trabalham lá e que fazem toda essa tarefa de coleta e de sistematização dos dados de violência no nosso Estado. Agora é a vez da Manuela Torres, do curso de jornalismo, fazer mais uma pergunta. Ivenio, ao longo de sua carreira em segurança pública, teve algum momento ou um detalhe que seja que te marcou positivamente? Manuela teve sim vários detalhes, mas um dos momentos mais essenciais para eu ser o ser humano que eu sou hoje em dia foi justamente a parte em que eu adoeci. Aquilo ali me marcou positivamente, não me marcou negativamente, porque foi um momento onde eu me reconstruí. Foi um momento muito bom. Outros momentos interessantes e que para outras pessoas podem até parecer mais valiosos, foi um momento em que eu recebi uma menção honrosa do diretor do departamento, recebi uma menção honrosa do secretário nacional de segurança pública, de um ministro, de um ministro da segurança, na época ministro da justiça. Então, essas condecorações foram muito importantes. Durante a minha carreira também como instrutor dentro da polícia, em todos os cursos de formação em que eu fui instrutor, eu fui homenageado pelos alunos. Em todos os cursos eu recebi placa de homenagem. Então, isso aí foi para mim muito importante, porque era um reconhecimento que eu tinha dos próprios alunos. Quando chegava no momento de homenagear, eu estava sempre sendo homenageado. Também recebi outras homenagens de organismos internacionais. Algumas pessoas vieram de outros países para a gente redefinir os paradigmas de segurança que eles adotavam lá. Haiti, Moçambique, alguns outros países de língua portuguesa vieram para cá e eu tive a oportunidade de treinar essas pessoas. E isso também foi um momento muito importante para mim, porque foi um reconhecimento. E no final da instrução, os alunos dizerem para mim, nossa, você fala diferente, você toca na gente, você faz a gente entender que segurança pública não é essa coisa que se fala sempre, né? Arma na mão, bandido no chão, segurança pública é proteger e servir. E isso, para mim, é a melhor coisa que tem. São momentos muito positivos na minha vida. E, Vênio, você tem algum sonho que ainda não foi realizado, seja pessoalmente ou profissionalmente? Minha amiga, eu sou um sonhador. Sou um sonhador e sonho todos os dias. E, profissionalmente, o meu sonho é fazer um doutorado na área de criminalística. Eu sonho muito com esse doutorado e estou tentando conseguir fazê-lo, realizá-lo. É um dos meus principais sonhos. Outro grande sonho que eu tenho é de ver os meus três filhos já devidamente encaminhados na vida. Todos eles adoram estudar. O meu filho mais velho, inclusive, ele se formou ano passado em física aqui. Foi, inclusive, laureado. Já está fazendo mestrado. Tenho outro filho que mora nos Estados Unidos e faz TI. E um mais novo que mora em Portugal, faz arquitetura. Então, todos eu quero vê-los já na profissão, trabalhando, sendo felizes naquilo que eles escolheram. Então, é outro grande sonho que eu tenho. São bem pessoais, bem na parte familiar e de realização intelectual. Fora isso, o meu outro sonho é de viver pelo menos mais 40 anos. Eu quero viver mais 40 anos, que eu quero ver como esse mundo vai ficar antes de partir daqui. Boa sorte. Temos agora mais uma pergunta do Guilherme Anô, do curso de jornalismo. E, Vênia, agora falando um pouco mais sobre o lado negativo da sua profissão. Você já teve medo de trabalhar com o que você trabalha? Ou já pensou em mudar de carreira, trabalhar com outra coisa? Guilherme, o medo é constante para o profissional de segurança pública. Se ele disser para você que ele não sente medo, é porque ou ele é doente, porque não tem medo, ou ele é simplesmente um ser quase que automático. Porque não ter medo faz parte, aliás, ter medo faz parte do nosso dia, do nosso dia a dia. Os animais sentem medo e, através do medo, eles se protegem. Então, sentir medo é muito importante. E eu senti, sim, eu senti muito medo. Em algumas operações que eu trabalhei foram perigosas e elas me trouxeram um medo extra. Mas, com o tempo, a pessoa que trabalha na segurança pública, ela passa a não reconhecer mais esse medo. Ela não identifica mais. Ela se habitua tanto ao perigo, àquela rotina do enfrentamento do crime, que ela simplesmente para de perceber que sente medo. E esse medo, ele é muito substituído nos momentos de tensão pela adrenalina. A pessoa sente tanta adrenalina no sangue, percorrendo o corpo, que ela não percebe que ela também está sentindo medo. Mas, senti, sim, já senti medo. Sinto, até hoje, pelas pessoas que estão no dia a dia, vivendo nessa violência, não só pelos profissionais da segurança pública. Mas, eu tenho medo por aquelas pessoas que estudam à noite e que têm que voltar para suas casas e moram e têm que pegar um ônibus e ir para um lugar afastado, horas de ônibus, minutos. E eu sinto medo por essas pessoas. E esse medo me motiva, inclusive, a continuar fazendo o trabalho que eu faço. Porque eu sei que, através das análises técnicas que a gente produz, a gente consegue sensibilizar os organismos de segurança pública e até o governo do Estado a tomar atitudes para proteger as pessoas. Porque, sem a gente ter um sistema de segurança pública eficaz, tudo o resto entra em falência. A saúde não é capaz de receber as pessoas nos hospitais, nos prontos-socorros, porque não tem segurança. Na educação, você não tem mais condições de estudar direito. E em todos os âmbitos da nossa vida, é preciso segurança. E, tendo medo, a gente utiliza esse medo como uma energia motriz para fazer, produzir defesas e produzir construções que vai defender não só a gente, como a outras pessoas. E a última pergunta dos estudantes, quem faz é a Carla Mariani, do curso de audiovisual. E, Vênia, você acredita que ainda leva muito tempo para que exista uma geração que possa andar nas ruas sem medo? Carla, vai levar bastante tempo. Por isso que eu quero viver 40 anos. Vai levar bastante tempo. Porque, quando a gente pensou que tinha avançado bastante, nós tivemos um retrocesso. Me desculpa falar sobre isso, mas é até um tanto quanto político essa minha reflexão. Nós estávamos em um avanço na nossa sociedade e, simplesmente, nós retrocedemos, elegendo uma pessoa que não tem afinidade com, realmente, a necessidade do brasileiro. Vive no mundo da lua, vive num mundo que eu não consigo entender. Então, quando eu imaginei que nós estávamos avançando tanto, aí a gente deu um passo gigantesco para trás. Eu não sei como vai ser os próximos quatro anos, não sei como é que vai ser o futuro, mas eu acredito que esse passo vai cobrar caro da nossa geração. Vai cobrar caro dos nossos intelectuais, vai cobrar caro dos nossos policiais que se iludiram por aquele discurso de poder, aquele discurso que faz com que... que incentive o policial a responder com violência em todos os aspectos da criminalidade. A violência é um monopólio do Estado. O policial, ele representa o Estado, mas a violência nem sempre é necessária. E é preciso que o policial tenha esse discernimento. Mas, quando ele sente um discurso de incentivo para ele ser violento, vindo dos próprios governantes, vindo dos próprios... dos nossos... principais responsáveis pela nossa sociedade, como é que fica isso? Então, a nossa sociedade vai, sim, levar algum tempo para se recuperar. Então, nós ainda vamos sofrer um bocado antes de ver bons resultados para as pessoas perderem o medo de andar na rua. Nós vamos levar algum tempo. Por isso que eu falto a te falar. Eu quero viver 40 anos, pelo menos. E, Vênio, a conversa está ótima, mas o Checkmate está chegando ao final. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Foi muito bom, é muito esclarecedor para a gente. Muito obrigado pelo convite. Foi sensacional estar aqui com vocês. Aproveito para agradecer também aos estudantes de comunicação social da UFRN pela colaboração no programa de hoje. E você, de casa, pode continuar conectado com a gente pelas redes sociais. Lá, você confere esta e outras entrevistas e pode fazer sugestões para os próximos programas. Então, curta e compartilhe a fanpage do Checkmate no Facebook. Nós também estamos no canal da TVU no YouTube. Não deixe de acessar. Até o nosso próximo encontro. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri